Oi turminha, tudo bem? Essa pandemia, vou fazer uma brincadeira dentro de casa, tá bom? Hoje, eu vou ensinar para vocês o jogo da velha. Nós vamos brincar em casa, mas tem que ser em mais de uma pessoa. Eu vou convidar alguém, então. Mas eu posso jogar comigo mesmo? Eu posso fazer em grupo esse? Não, você deve convidar uma pessoa para brincar com você. Eu vou chamar o Sapinho. Oi, Sapinho! Oi, pessoal! Tudo bem, Sapinho? Tudo bem, pessoal? Oi! Vamos jogar o jogo da velha comigo? Nós vamos precisar de um papel e um lápis ou uma caneta. Primeiro, nós vamos fazer dois riscos para baixo e dois riscos para o lado. Vão ficar nove quadradinhos. Eu vou ser a bolinha. Eu vou começar. Eu posso escolher qualquer um. Escolhi aqui. O Sapinho é o X. Aonde ele vai pôr? Ele escolheu aqui. Minha vez. Eu sou bolinha. Eu vou escolher aqui, porque eu quero fazer uma retinha e ganhar o jogo. Mas o Sapinho viu que eu ia ganhar e pôs o X ali para eu não fazer. É minha vez. Eu quero ganhar o jogo. Vou fazer aqui para tentar fazer uma retinha. Oh, oh! O Sapinho fez na diagonal e ganhou o jogo. Ele fez a velha! Agora, é com vocês aí. Convida alguém para brincar e vai se divertir. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto